Trabalho da Polícia Militar através do Serviço de Guarnição de Rádio Patrulha composta pelo Sargento PM Gomes e também o Cabo PM C. Augusto acabou resultando na apreensão de duas armas e também na condução de três homens e uma mulher aqui na Unisp. Além, é claro, de vários objetos recuperados em roubos ocorridos na noite desta terça-feira, inclusive duas motocicletas e agora serão apresentados aqui na Unisp. Através de denúncia da população de 190, a Guarnição se deslocou no endereço do bairro Capelaço e logramos o êxito de abordar o cidadão de Acunha, Bolívia. Durante a abordagem ele se encontrava com uma pistola na cintura, tentou correr para dentro de uma casa, mas foi infeliz nessa fuga dele aí. Ao entrar na casa nós localizamos outras armas também e drogas. Ele chegou a alegar por que está andando armado, qual seria o procedimento dessa outra arma também localizada na casa dele? Sim, ele informou para a gente que ele estava fazendo roubo na cidade de Paraná e inclusive ontem ele fez o roubo de duas motos, uma bróis e uma titã. Inclusive foi recuperada pelas guarnições do turno de ontem, lograram o êxito e hoje à noite, o turno de hoje, logrou o êxito em abordar esse rapaz e ele nos levou aonde estava o restante das coisas roubadas na data de ontem. Ele também chegou a falar com a participação dele ou as outras pessoas ligadas nesses roubos? Não, não, não. Ele falou que ele assumiu a responsabilidade de tudo. A arma foi localizada com Antônio Bezerra Virral Júnior, de 20 anos, e agora serão apresentados aqui na Unisp, ao delegado de plantão. Quase mais, de William Guzmão, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da Rede TV. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho